Considerando o tema do nosso webinário, como planejar, como elaborar um plano de aula na EAD, porque, a princípio, nos parece um tema, de alguma forma, batido, desgastado, em alguma medida, nós temos o nosso cotidiano de vida, já intrínseco, processo de planejamento, seja de atividades mais simples, como colocar uma prateleira nova, por exemplo, em um cômodo, se deslocar de um lugar a outro, no caso agora, se deslocar de um cômodo a outro, que o contexto nos permite. Mas, imbricado, o nosso processo de vida está, historicamente, relacionado ao processo de planejamento. E, na educação, esse tema assume uma centralidade, assume um lugar de tema quente, quando a gente entende o processo de planejamento como um processo diretamente relacionado, e com uma relação praticamente simbiótica com as mudanças da sociedade. Mudou a sociedade, a sociedade se transformou, também se transforma a forma de aprender, e, por conseguinte, a forma de ensinar, e, por conseguinte, a forma de planejar os processos educacionais. Então, quando a gente entende o planejamento nesta dimensão, ele se torna um tema sempre quente, e que deve estar sempre nas nossas processos de debate no campo educacional. Bom, então, nesse sentido, considerando a sociedade que nós temos hoje, o modelo de sociedade que nós temos, inclusive, que nós queremos produzir, um modelo de sociedade em que, hoje, de abundância de conhecimentos, em que muitos conhecimentos estão acessíveis, aí, na palma das nossas mãos, via tecnologias móveis. Qual será o papel da educação? Será que continua fazendo sentido para planejar processos educacionais, pautados em transmissão de conhecimentos, meramente na transmissão de conhecimentos? Continua fazendo sentido a figura do professor enciclopédico, que todos sabem, e vai transferir para alunos passivos os seus conhecimentos? Continua fazendo sentido? Como é que vocês, professores, nós, professores, temos escolhido, selecionado os conteúdos que vão fazer parte das nossas aulas, diante de uma vastidão de conteúdos disponíveis? Como é que a gente tem selecionado nossas estratégias didáticas pedagógicas? Com qual critério nós temos selecionado o instrumento de avaliação, ou os instrumentos de avaliação que vão compor o nosso processo de aula? Então, é a partir desses questionamentos que a minha apresentação vai orbitar. Nesse sentido, minha fala tem um caráter hoje, acho que majoritariamente instrumental, diante desse instrumento chamado plano de aula, que nós vamos ver adiante que a gente vai poder chamá-lo também de plano didático. Mas, ainda que em caráter majoritariamente instrumental, não precisa ser uma conversa, uma apresentação descolada da realidade, né? Afinal, nós estamos vivendo uma conjuntura sanitária, social atípica, complexa, sempre foi complexa, mas estamos vivendo, de fato, um momento muito difícil, diante da vigência da pandemia de Covid, e é um contexto, acho que bem pontuado pela professora Paola, no webinário da quarta-feira, que lançou luz, lança luz à educação à distância, que, obviamente, já estava posta, já vem franco o processo de desenvolvimento há bastante tempo, mas, sim, com esse novo cenário, é projetada um lugar de ser projetada como possibilidade nos diversos níveis de educação. E a gente precisa olhar para isso com criticidade, com bastante cuidado, né? Obviamente, entendendo as potencialidades da EAD, inclusive, nesse cenário, vejamos, não fossem os processos educacionais à distância, como nós estaríamos fazendo o processo de qualificação dos profissionais para atuar no enfrentamento da pandemia. É esse o lugar de olhar para as potencialidades, mas também para os limites, para que a gente possa olhar para esse processo como uma possibilidade de crescimento dos processos educacionais como um todo, com criticidade. E aí nós teríamos que observar isso a partir de vários critérios, mas eu gostaria de destacar dois, que são fundamentais, que são o cuidado da gente não depositar somente na figura do professor, do docente, a responsabilidade de qualificar os processos educacionais, quer eles sejam na modalidade à distância, ou presencial, ou híbridos, enfim. A perspectiva é que a gente possa qualificar processos educacionais a partir da mudança da cultura institucional, da reorganização de projetos políticos pedagógicos, que passam também pela qualificação docente, mas não somente. Isso é um ponto importante, a gente precisa discutir qualificação, profissionalização da função docente, é histórico no campo da educação, e figuras que sejam bons técnicos, geralmente se entende que eles serão bons professores, sem se investir de fato no processo formativo desse sujeito. A gente precisa ressignificar esse entendimento. E parte disso deve estar relacionada a uma discussão orgânica que inclua a comunidade acadêmica, e que inclua a sociedade, para que a gente possa, de fato, qualificar os processos educacionais. E o segundo ponto é que a gente tenha o cuidado de, ao fazer essa discussão, não pensar nas potencialidades da EAD, obviamente entendendo que ela não é panaceia, não é capaz de resolver todos os nossos problemas, mas também evitar a discussão que a demoniza, evitar a discussão que a etoma como gambiarra EAD, tem processos estruturantes muito sérios, muito bem qualificados, empiricamente, cientificamente comprovados, e nesse contexto, nós precisamos ter um cuidado de que a EAD não seja um instrumento, nem de produção, nem de aprofundamento, das iniquidades sociais que nós já temos. Os diversos contextos de formação social brasileira, das realidades brasileiras, nós temos vários Brasins dentro do Brasil, precisam ser considerados em qualquer projeto educacional que visa incorporar processos educacionais da distância nos seus currículos. Então, deixo isto dito para demarcar um pouco de onde parte dessa fala, que é, como eu disse, predominantemente instrumentalizante, mas que precisa estar colada a uma concepção de educação, a uma concepção de sociedade, a uma visão do mundo, e é desse lugar que parte a minha fala aqui hoje. Então, esse é o PowerPoint que vai orientar a minha fala, e aí, como eu disse, o nosso tema é como elaborar um plano de aula na EAD. Tranquilamente, o tema do nosso webinário também poderia ser como elaborar um plano de situações de aprendizagem, ou como planejar situações de aprendizagem na EAD. Eu optei por manter a lógica do plano de aula por ser um tema mais difundido, mas eu já deixo até marcado aqui porque nós estamos falando de situações de aprendizagem diversas. Pode ser aquela perspectiva de aula mais comumente conhecida, em que o professor faz uma exposição dialogada, por exemplo, faz uma gravação de videoaula para apresentação dos alunos, ou faz um momento síncrono junto com os alunos, ou pode ser qualquer outra situação de aprendizagem. Sempre que nós falarmos aqui em aula, nós estamos falando de qualquer situação de aprendizagem, seja uma aula tradicionalmente conhecida, seja um material didático produzido pelo professor, como um texto, um podcast, um livro digital, uma atividade de qualquer natureza. Então, isso é importante deixar demarcado. Assim como o plano de aula poderá ser também entendido aqui como um plano de idade, dependendo da situação de aprendizagem à qual nós estejamos nos referindo. E quais seriam, então, os objetivos desse webinário? O que a gente pretende? Que ao final, ao final dele, os participantes sejam capazes de identificar o plano de aula como um instrumento indispensável ao processo de ensino e aprendizagem, assim como identificar as características de um plano de aula potente na educação à distância. E aí eu peço que vocês estejam com esses objetivos em mente durante a apresentação, justamente para irem tomando nota das lacunas que puderem ficar ou de necessidade de melhor esclarecimento ao final da minha fala. Como estratégia para a gente conseguir atingir esses objetivos, eu organizei a apresentação a partir de três perguntas que eu considero chave para o planejamento de qualquer situação de aprendizagem, quer seja uma aula, quer seja um livro didático, quer seja um podcast, qualquer situação de aprendizagem requer que antes que ela seja elaborada, nós nos façamos três perguntas fundamentais. Onde queremos chegar? Ou seja, quais são os objetivos de aprendizagem dessa atividade, dessa situação? Como faremos para chegar lá? Ou seja, que conteúdos são demandados para que esse estudante alcance os objetivos? Quais estratégias eu vou utilizar? Que recursos eu vou demandar? E a terceira, como saberemos se chegamos aonde queríamos? Ou seja, como é que eu avalio se eu atingir meus objetivos? É a partir desses três questionamentos que nós estamos, que eu organizei a apresentação e para que vocês possam acompanhar a atividade. E aí, existem várias formas de ilustrar, de apresentar, de representar, enfim, um plano de aula. Aqui eu selecionei uma forma de apresentação que dá conta, fundamentalmente, daquelas três perguntas que eu apresentei anteriormente como orientadoras do nosso webinário. Que são, aonde queremos chegar? Que é a pergunta que nos orienta a preencher um instrumento, digamos assim, no campo objetivos educacionais. Como faremos para chegar lá? Que é a pergunta que nos ajuda a preencher os campos. Quais conteúdos eu vou utilizar? Quais são as estratégias de dados pedagógicas? Quais os recursos eu vou demandar para atingir esses objetivos? E como eu vou fazer a avaliação da aprendizagem? Chamo a atenção, percebam que o conteúdo não é o primeiro item a ser permitido. O conteúdo é dependente dos objetivos educacionais. É porque eu tenho objetivos a atingir que eu vou selecionar determinados conteúdos. O conteúdo não é o centro do processo de planejamento educacional aqui. Então, chama a atenção para isso desde já, que vai aparecer bastante ao longo da minha fala. Então, é com esse instrumento em mente que a gente parte para buscar responder essa primeira pergunta. Onde queremos chegar? Ou seja, quais são os objetivos educacionais que eu vou declarar no meu plano de aula? É importante frisar que para a gente definir onde queremos chegar, é importante antes olhar de onde estamos partindo. Todo processo educacional tem uma intencionalidade, tem uma intenção. Foi criado por algum motivo, para resolver algum problema, para enfrentar determinada situação, e foi pensado para determinado público, para determinados sujeitos. se eu não conheço se eu não conheço esses elementos antes, eu não consigo determinar com a efetividade onde eu quero chegar. Porque se eu não entendo a finalidade, a intencionalidade está por trás do meu processo, da minha intervenção educacional, qualquer coisa que eu fizer serve. um ponto que é muito patente aqui, é que o processo de atuação da função docente de um modo profissional pressupõe algo fundamental que é a realização de escolhas conscientes, escolhas propositais, escolhas intencionais. O que isso significa? É o entendimento de que toda escolha pedagógica que nós fazemos, seja dos conteúdos, seja do modo como eu vou dar aula, como eu vou apresentar os conteúdos. Todas essas escolhas são orientadas para uma concepção de educação. Ou seja, sobre como eu entendo qual eu entendo que é a função da educação, para que educamos as pessoas? É para o trabalho? Eu educo para uma função, para uma função social mais ampla dos sujeitos integrais, para a função de formação de sujeitos emancipados, autônomos, capazes de estabelecer uma relação crítica com o mundo. Então, toda escolha para a intervenção educacional tem imbricada em si esses elementos, quer isto esteja mais ou menos explícito, quer isto seja feito de modo consciente ou não. O processo de qualificação docente parte do pressuposto que se quer atingir justamente o máximo grau de escolhas conscientes durante o processo educacional. E isso, para que isso seja possível, é necessário que o professor entenda que há uma cascata de planejamento. A sua aula, a sua situação de aprendizagem, ela dificilmente está isolada de um contexto educacional mais amplo. Então, uma aula geralmente está dentro de um curso, de um processo de qualificação, de um programa de formação. Então, eu preciso compreender de onde está partindo a orientação para a realização da minha aula. Há um processo de diretrizes educacionais mais macro, digamos assim, que vem parte lá desde o nível central do Ministério da Educação, de secretarias estaduais, do nível curricular, já no nível rico das instituições de educação, até chegar o momento em que é o professor que planeja a sua aula. Então, entender esse processo anterior é fundamental para entender de onde parte, de onde estamos partindo, para aí sim a gente poder definir com coerência e com efetividade os objetivos que nós queremos alcançar. E aí, a gente pode se perguntar, tá, entendi tudo isso, fui lá no projeto, no plano do curso, no projeto político-pedagógico, consegui fazer um certo diagnóstico de onde está inserida a minha situação de aprendizagem para poder elaborá-la com maior qualidade. Mas como eu posso saber se eu definir isso adequadamente? Duas coisas são fundamentais. Primeiro, é isso que eu acabei de dizer. Sempre observar esses objetivos que você está definindo tem coerência com o projeto político-pedagógico onde a sua situação de aprendizagem está inserida. E o segundo ponto é perceber se esses objetivos pensados dão conta de dimensões amplas de aprendizagem. Como assim? Em vez de se eles não estão concentrados apenas na retenção de conteúdos, apenas na dimensão cognitiva, será que eles estão dando conta das dimensões socioafetivas, socioemocionais? Isso é fundamental pontuar, porque, em geral, isso é uma discussão muito importante no campo da educação, em geral, essas outras dimensões que não do conhecimento ficam o que a gente chama de currículo oculto. São importantes para a qualificação dos sujeitos, por exemplo, o trabalho em equipe, capacidade de dar e de fazer e receber críticas, são elementos considerados importantes para a qualificação de qualquer sujeito nos processos formativos, mas se costumam ou não aparecer, ou aparecer de modo muito periférico nos currículos. E dar a visibilidade a esses processos, planejá-los, definir estratégias para alcançá-los e avaliar o seu alcance, se tornam fundamental para o desenvolvimento de estratégias educacionais mais efetivas. Então, esses dois pontos são fundamentais de serem observados. Existe um jeito de escrever um objetivo educacional? Posso escrever do jeito que eu quiser? Poder até pode, eu diria que é algo que muito acontece, né, mas existe sim uma proposição de como se escrever adequadamente objetivos educacionais que tenham maior possibilidade de serem atingidos, de serem avaliados e é completando a seguinte frase, ao final da aula os alunos serão capazes de, então, quando você completa essa frase, você está declarando qual o propósito da aula, qual a intenção daquela aula, por que que ela existe. Se eu não consigo completar essa frase, eu preciso repensar se aquela aula de fato é importante ou se eu de fato estou pronto para executá-la. eu volto alguns passos se eu não consigo completar essa frase diante de uma aula que eu estou planejando diante de uma situação de aprendizagem de uma atividade que eu estou propondo. Volto a chamar a atenção, já disse, mas acho que é importante colocar que a aula que ela deve ser entendida como uma situação de aprendizagem, uma das possíveis, não a única, e não confundir aula com vídeo aula, nós estamos falando de situação de aprendizagem em maior espectro, pode ser uma aula tradicional, material didático, um vídeo produzido pelo professor, um podcast, entre outras possibilidades. É um plano de aula entendido como um plano de situações de aprendizagem. Existe uma fórmula para escrever esses objetivos? Para quase nada na educação existe fórmula receita pronta, né? A gente pode dizer que por causa dos objetivos educacionais, isso foi pensado em alguma medida, então, uma técnica possível para fazer essa escrita é pensar aquela frase. Ao final da aula, os alunos serão capazes de... E aí você complementa a frase com um verbo de ação no infinitivo, mais detalhamento da ação. Por exemplo, um exemplo aqui do campo da saúde, que é o meu campo de origem, de formação, então acaba que é o meu lugar de falha, onde eu tenho mais propriedade para fazer a discussão. Mas isso cabe para qualquer outra área. Então, vamos lá. Exemplo, diferenciar os componentes das redes de atenção à saúde, reconhecendo-os em um território sanitário fictício. esse é um exemplo de um objetivo educacional de uma situação de aprendizagem. Percebam, o verbo de ação, o que está me indicando que a ação que eu espero dos alunos é o diferenciar. Eu espero que os alunos consigam ser capazes de diferenciar algo. O que eu quero que eles diferenciem? Os componentes das redes de atenção à saúde, que aí já está no detalhamento da ação, que é o meu objeto. Como eu quero que eles façam isso? Ora, existem várias possibilidades sobre como os alunos podem me demonstrar que eles são capazes de diferenciar os componentes das redes de atenção à saúde. Mas a forma que eu estou escolhendo para esta aula é que eles evidenciem isso por meio do reconhecimento desses componentes em um território sanitário fictício. Ou seja, eu vou elaborar uma situação fictícia, um caso, uma situação, um problema, e vou solicitar que os alunos façam essa diferenciação. Então, percebam, para além da lógica da construção, da fórmula de construção do objetivo educacional, há que se chamar a atenção que este é o momento em que a integração entre o propósito da aula, o objetivo da aula, é o momento em que a gente pensa os conteúdos que vão ser importantes para esse alcance desse objetivo, assim como já delimita como vai ser feita a avaliação desse objetivo. A avaliação não é a última coisa a ser feita, ela é feita de modo integrado com o objetivo, e ela está representada aqui por esse trecho do objetivo que está em verde. Essa é uma técnica de elaboração de objetivos de aprendizagem. Foi eu que inventei, não foi a Edmarina que inventou. Essa estratégia de elaboração de objetivos, ela deriva do que é conhecido como taxonomia de boom, que é uma classificação estruturada que permite a definição de objetivos educacionais de forma hierárquica, como é possível ver nessa pirâmide que aparece para vocês, e vai desde o nível menos complexo da cognição, que é recordar, para conhecimentos mais factuais, digamos assim, até o nível mais complexo da criação. Então, por meio dessa taxonomia, se propõe um modo de criar de forma padronizada e hierárquica objetivos educacionais. o que tem como vantagem o fato de que permite tanto ao professor acompanhar o processo educacional de forma mais sistematizada, quanto compartilhar isso com os alunos. Chama a atenção que o objetivo, a perspectiva de um plano de aula, a perspectiva de objetivos educacionais, é que eles sejam compartilhados com os alunos. Eles não são de uso particular e único dos professores. Então, para que a gente possa, de fato, permitir uma comunicação com algum padrão de entendimento do que se espera de um objetivo educacional, a taxonomia de Bloom permite que isso seja melhor qualificado. Nós não vamos adentrar nos detalhes da taxonomia, seria necessário aqui alguns webinários para a gente fazer essa discussão, mas eu deixo, chamo a atenção fundamentalmente aqui na Praia D, nós precisamos estar atentos que, independente do nível taxonômico dessa pirâmide que nós escolhemos trabalhar, nós só podemos definir objetivos de aprendizagem que se tenha condições de avaliar o alcance. Eu não posso definir um objetivo educacional para o qual eu não vou ter condições de observar o aluno gerando a evidência de que o alcançou. Esse, acho que é um dos grandes indicadores de objetivos educacionais qualificados e bem elaborados. É um objetivo que é considerado alcançável, dependendo do que? Dos recursos disponíveis, das estratégias educacionais que eu tenho disponíveis, da modalidade que eu estou utilizando. Então, essa é uma observação que deve ser demarcada a todo momento ao longo do planejamento educacional. Então, como é que a gente poderia fechar esse primeiro questionamento? Que critérios são importantes para a gente considerar que tem objetivos educacionais ou objetivos de aprendizagem adequados? Entendendo que objetivos educacionais são os desempenhos que eu espero dos estudantes ao final de uma aula ou da vivência de uma situação de aprendizagem qualquer. Esses objetivos sejam coerentes com a cascata de planejamento educacional, ou seja, tanto com o planejamento da aula quanto com os planejamentos que a antecedem, objetivos que contemplem dimensões mais amplas para além do conteúdo, objetivos que seguem o padrão taxonômico, facilitando a comunicação e o entendimento do que se pretende alcançar com a aula, objetivos que sejam passíveis de avaliação na modalidade de ensino escolhida, no caso, a gente está dando um enfoque fundamental aqui para a EAD, e tem uma frase do Zabala que é, acho que, fundamental no processo de planejamento, que é para que educar? Para que ensinar? Estas são as perguntas capitais. Sem elas, nenhuma prática educativa se justifica. Todo o processo de planejamento, em todo ele, é preciso antes conseguir responder para que você está fazendo isso. Se você está planejando uma situação de aprendizagem e não consegue responder para que a gente está fazendo aquilo, volte todas as casas, comece novamente e busque responder essas perguntas, porque sem elas respondidas, nada faz sentido para dar continuidade ao processo de planejamento educacional. Como faremos para chegar lá? Como faremos para saber, aliás, como faremos para alcançar os objetivos educacionais? Isso passa necessariamente, ou seja, o grau com que se alcança mais ou menos os objetivos educacionais depende da forma como eu escolho os conteúdos que vão compor a minha situação de aprendizagem, como eu escolho as estratégias, de que recursos eu tenho disponíveis, né, e novamente aqui passa pelo meu lugar de discussão de qual é a função da educação. Estou partindo de um projeto pedagógico que pensa a educação tendo como função meramente transmitir conteúdos, eu estou partindo de um projeto pedagógico que parte do entendimento de educação como estratégia, como instrumento de emancipação humana para a formação de sujeitos críticos e reflexivos. A escolha de conteúdos, estratégias e recursos é dependente totalmente da definição dessas concepções previamente. E aí, um equívoco comum, eu diria que o mais comum, nesse momento de definir as estratégias, os conteúdos, os recursos, é o professor se perguntar primeiro como eu vou ensinar esse conteúdo. Tem que fazer uma aula logo assim. Ele pensa logo assim, ah, como é que eu vou ensinar essa aula, vou fazer um postante, vou fazer um vídeo, eu vou fazer... Então, em vez de perguntar, se colocar no centro do processo de como eu vou fazer, a primeira pergunta que se deve fazer é como o aluno aprende. Para quem eu estou fazendo? Quem é esse sujeito? Qual é a idade? É um sujeito adulto, trabalhador? É um graduando? É um pós-graduando? Qual a idade? Um ativo digital? Quais as condições socioeconômicas desse sujeito? O que determina as características sociais desse sujeito? É somente quando eu conheço o sujeito da aprendizagem que eu consigo elaborar estratégias educacionais, de fato, apropriadas para facilitar a aprendizagem desse sujeito. E essa perspectiva de inverter a ordem das perguntas, ela está alinhada a uma concepção de educação voltada para, de fato, a construção do conhecimento por parte do aluno. O aluno como um sujeito ativo tem um acúmulo histórico de experiências sociais e sempre sabe alguma coisa sobre praticamente todas as coisas. Quando a gente parte desse lugar de entender que o aluno é um sujeito ativo no processo educacional e sempre tem um ponto de partida, nós automaticamente invertemos a ordem, a lógica da organização do processo educacional. O professor sai do centro do processo como detentor dos conhecimentos, o estudante ocupa esse lugar e passa até a sua história, os seus conhecimentos prévios como os disparadores e orientadores do processo educacional. E aí o professor passa também a assumir uma outra postura, uma outra, um outro papel nesse processo educacional, que é um papel de mediação, de curadoria, de facilitação, de acompanhamento do processo educacional e de reorientação desse processo conforme ele vai realizando os processos de avaliação a fim de elaborar situações de aprendizagem cada vez mais potentes para permitir que o aluno atinja os objetivos pensados para a situação de aprendizagem, para o contexto educacional que se está trabalhando. Então é desse lugar, é dessa perspectiva educacional que nós temos que pensar as estratégias, deslocar a figura do professor como sujeito fundamental e colocar o aluno na centralidade do debate. E aí nesse sentido nós podemos pensar, tá, e como é que eu organizo então uma aula, uma situação de aprendizagem potencialmente significativa? E aí nós temos que pensar primeiro o que significa potencialmente significativa, né? Como eu vinha mencionando, significativo no campo da educação, no campo da teoria da aprendizagem significativa, significa, redundante, mas propositalmente redundante, quer dizer que o estudante que já tem um acúmulo de conhecimentos advindos das suas outras experiências educacionais, da sua experiência na vida e sociedade, tem maior facilidade de aprendizagem e aprende mais conhecimentos de forma mais profunda e complexa, quando os esquemas de conhecimento já presentes no seu cognitivo entram em contato com os novos conhecimentos, formando, a partir disso, novas construções ou reforçando as antigas ou fazendo análises que, de fato, possam produzir novos conhecimentos. Então, percebam, essa é a explicação, na verdade, de como a gente está dizendo o tempo todo que o estudante constrói, o estudante constrói, mas constrói como? A partir da interação do que já se tem nos seus esquemas de assimilação com os novos conhecimentos que vão ser oferecidos, não entregues, né, pelo professor, não depositados pelo professor, mas o professor vai poder ser, digamos assim, o arquiteto, aquele que vai propor o desenho das vivências educacionais que vão permitir que o aluno possa, da melhor maneira possível, da forma mais potente possível, vivenciar as situações que vão fazê-lo ter interações potencialmente interessantes e que, de fato, dialoguem com o seu contexto de vida, dialoguem com os problemas que ele enfrenta no seu cotidiano, dialoguem com as experiências pregas que ele já tem. Percebam que, nesse esquema de aula aqui, em que tem três fases, construção de sentido, apresentação do conteúdo e avaliação da aprendizagem, a apresentação do conteúdo não é a primeira coisa. A perspectiva é não começar a situação de aprendizagem apresentando, entregando o conteúdo pronto para o aluno. A perspectiva é, primeiro, permitir que possam emergir os sentidos subjetivos, os conhecimentos prévios subjetivos dos alunos, para somente depois passarmos a construção científica de fato. Lembremos que é do senso comum que nasce o conhecimento científico. É do primeiro, eu permito que os sujeitos possam, de fato, se expressar, para depois ir fazendo as elaborações e apresentando os processos de teorização. e a ideia é que nesse caminho de construção de sentido, nós utilizamos para isso metodologias ativas, que são, existem inúmeras metodologias ativas possíveis, metodologia da problematização, aprendizagem baseada em problema, instrução por pares, entre outros, né, que podem tranquilamente ser inspiração ou mesmo ser utilizadas na educação à distância. A UNA SUIS UFMA tem uma experiência muito interessante no campo da educação auto-instrutiva, que é a elaboração do ambiente virtual de aprendizagem, que ainda que na educação à distância e na modalidade auto-instrutiva, parte seus processos educacionais sempre de situações disparadoras que mobilizam o estudante a expressar aquilo que ele pensa sobre o assunto sem antes ter tido contato por meio do curso com a teoria, com os conhecimentos que se pretende discutir. Então, esse é um movimento fundamental para que a gente possa, de fato, ter uma estrutura de aula, uma estrutura de situações de aprendizagem coerente com a concepção de educação que a gente vem mencionando. Feito isto, a gente parte para a apresentação do conteúdo, é um momento de teorização de uma situação de aprendizagem e aí o que eu preciso considerar nesse momento? Eu preciso entender quais são os recursos que eu vou ter disponível, o que eu posso dispor de mídias, qual a tipologia do conhecimento do conteúdo que eu vou, que eu pretendo apresentar, tipologia como assim, são conhecimentos de natureza procedimental, factual, são relacionados a conteúdos atitudinais, tudo isso deve ser considerado para eu escolher a forma que eu vou apresentar o conteúdo, né, se eu, se dá conta da minha perspectiva dos recursos que eu tenho disponíveis e da tipologia do conteúdo, é um vídeo, é um texto é suficiente, eu preciso gravar uma aula, então são esses os elementos que eu devo levar em consideração para além de entender que existem diversos estilos de aprendizagem, as pessoas aprendem de forma diferente, as pessoas preferem, preferem, conseguem aprender melhor a partir de vídeos, a partir de áudio, outras lendo, então diversificar a oferta dos elementos, das situações de aprendizagem dos recursos educacionais é fundamental nesse processo, e eu chamo a atenção também para, dentro dessa possibilidade, algo que tem sido bastante discutido no campo da EAD, que é a micro-learning, a micro-aprendizagem, com a disponibilização de recursos educacionais em pílulas do conhecimento, digamos assim, que dialoga muito com a base da pirâmide taxonômica, que a gente acabou de ver no slide anterior, para, inclusive, os níveis iniciais, menos abstratos, mais concretos, mais factuais, em que a gente pode apresentar conteúdos em formatos menores, em formatos mais curtos, mais diretivos, e aí avançando no nível de abstração, nível de complexidade, a UMA Suizú também tem uma experiência importante, interessante nesse sentido, já nos ambientes, nos recursos que tem construído recentemente, a educação corporativa também tem avançado bastante nesse sentido, outro perspectiva é a possibilidade de gamificação na apresentação de conteúdos, que é a utilização de estratégias de jogos, fora de situações de jogos, ou seja, dentro do processo de educação online, a fim de potencializar a mobilização, o engajamento dos estudantes no processo educativo, então, as possibilidades são diversas para serem consideradas nesse momento de apresentação do conteúdo. algo que é comum a tudo e não se pode perder de vista é o conteúdo, especialmente nos dias atuais, o século XXI, a depender da área, eles têm um componente de obsolescência muito grande, então, às vezes, você faz uma aula, pode ser que ao final da aula o que tenha sido discutido ali mudou, então, para dar conta disso, é importante que todo o processo educacional seja focado no desenvolvimento da capacidade de aprender a aprender, porque, então, o estudante será capaz de, ao entender criticamente o processo educacional, ao entender que a oferta de conteúdo é apenas uma parte do processo e não a parte principal, ele vai ter entendido e vai conseguir continuar aprendendo ao longo da vida, independente de estar inserido ou não no processo formal de educação. Então, acho que esses são os pontos chave, eu diria, desses dois momentos iniciais de uma aula potencialmente significativa. o terceiro momento que é a avaliação da aprendizagem já dialoga com a nossa terceira pergunta que orienta aqui o webinário, essa apresentação no webinário. Mas, antes de passar a ela, só ilustrar aqui algumas ferramentas digitais que são possíveis para esse momento de potencialização do processo de ensino-aprendizagem, da apresentação de conteúdos, para gerar recursos interativos, colaborativos, assim como criar apresentações. A professora Paola também apresentou alguns na webinária da quarta, eu lembro bem, aqui mais alguns, alguns até que já estavam lá, então, acho que isso é importante de pautar nesse momento. E, agora, dito isto, dito isto sobre os objetivos educacionais, sobre como escolher as estratégias para alcançá-los, é importante a gente falar um pouco sobre como saberemos se chegamos lá, né, no processo avaliativo, terceira e última questão aqui que orienta a nossa minha fala. Nesse momento da avaliação, é importante a gente, primeira coisa, questionar o papel da avaliação, entender como um papel, como um elemento, como um processo, na verdade, que é crucial no processo formativo e no qual a gente precisa questionar e deslocar o entendimento da avaliação como um momento para o entendimento da avaliação como processo. Durante o processo de planejamento da avaliação de uma aula, de um recurso educacional, de um curso, o que seja, é preciso que nós nos perguntemos por que estamos avaliando, qual é o conceito de avaliação que está orientando nossas decisões, nós estamos avaliando simplesmente para constatar quem está reprovado, quem está aprovado, quem está apto e quem não está apto, ou nós estamos avaliando para, de fato, o processo avaliativo subsidiar a tomada de decisão e qualificar ou possibilitar ao professor que possa tomar decisões de reorientação da aprendizagem e, assim, em tempo, conseguir fazer intervenções para permitir que o aluno alcance os objetivos. A gente tem que pensar isso porque do que adianta a gente fazer um processo avaliativo que só tem como finalidade indicar quem está aprovado e quem não está aprovado num momento final em que já não é mais nada a fazer. Então, essa é uma pergunta crucial. O que avaliar também deve estar diretamente relacionado ao objetivo educacional a que se refere. Lembrem que lá na construção do objetivo educacional já consta, já se pensa junto o processo avaliativo. como avaliar, ou seja, que estratégias, que instrumentos eu vou utilizar. Qualquer um serve. Existem critérios para escolher? Quando avaliar? Avalio no meio, no final, duas vezes, quantas vezes? Ou tudo isso são elementos que devem ser considerados, inclusive, para a gente decidir o que fazer com os resultados da avaliação. Se a avaliação só me serve para identificar, tá, 60% dos alunos não atingiram o objetivo de aprendizagem. O que é que eu faço com isso? Aqui tem um papel muito analítico da figura docente, que é de, de fato, utilizar o processo avaliativo como processo de coleta de dados, geração de evidências para a tomada de decisão seguinte. Utilizar o processo avaliativo apenas como constatação de alunos aptos e não aptos o torna muito limitado no processo formativo. O torna a avaliação muito limitada no processo formativo. E ainda nesse contexto, é importante que nós tenhamos clareza de que a avaliação é diferente de prova, que é diferente de estratégia avaliativa. A prova é um instrumento, um dos possíveis, uma prova, tradicionalmente, como a gente conhece, a prova lá com questões discursivas ou com questões de múltipla escolha, é um dos instrumentos possíveis, não único, ainda que essa prova nesse formato tenda a predominar ainda nos dias de hoje. a avaliação da aprendizagem é o processo que deve subsidiar a tomada de decisão do professor ao longo do processo educacional. Estratégia avaliativa é como eu vou conduzir isso. Aqui nesse esquema, nós temos alguns exemplos que diferenciam estratégias e instrumentos. por exemplo, se eu quero fazer, se o meu objetivo educacional demanda que eu faça um exame de conhecimentos factuais, por exemplo, fatos precisos, conhecimentos que não tem muito contra-argumentação, ou é isso, ou é aquilo, me basta um teste de múltipla escolha, eu não posso errar nem para mais nem para menos, eu não preciso criar uma situação, um problema de alta complexidade simplesmente para fazer a avaliação de conhecimentos factuais, um teste de múltipla escolha é suficiente. Da mesma maneira que se eu preciso fazer uma análise mais complexa, demanda fazer uma estratégia de simulação de um conteúdo, de um cenário simulado, por exemplo, não vai me bastar utilizar um teste de múltipla escolha, eu tenho que utilizar um instrumento avaliativo coerente com a estratégia de avaliação pensada e que dê conta de ser suficiente para avaliar o alcance do objetivo educacional pensado. Nesse contexto, eu chamo a atenção aqui para os limites, as potencialidades e os limites da educação à distância. Nós precisamos ser capazes de o tempo todo analisar a coerência dos nossos instrumentos de avaliação, das nossas situações de aprendizagem, daquilo que a gente está proporcionando ao aluno como vivência educacional em relação aos objetivos previstos em relação à modalidade. Eu não posso utilizar como possibilidade, como estratégia, como instrumento avaliativo, aquilo que eu não tenho condições de aplicar na modalidade que eu estou inserido. Na mesma perspectiva, eu não posso limitar meu olhar a pensar que na EAD é possível realizar somente questionários de múltipla escolha e que eu não posso fazer mais nada além disso. É possível utilizar estratégias de avaliação entre pares, é possível utilizar processos autoavaliativos, é possível, inclusive, fazer, utilizar estratégias, mecanismos, tecnologias de simulação a depender do cenário educacional, a depender do objetivo educacional que se quer alcançar, a depender do processo formativo em que se está inserido. Aqui, a perspectiva é que a gente amplie o olhar, tanto não permitindo que ele fique limitado, quanto não permitindo que ele avance para além do que é possível dentro das características da educação de distância. Aqui é só um dos elementos que a gente precisa considerar na escolha e na elaboração dos instrumentos de avaliação. Eu não vou me deter a todos eles, mas só destaquei aqui, ficou até, ficou sem a marca muito forte, mas só destacar que o objetivo educacional, percebam, é o tempo todo. A gente teve dúvida, volta para o objetivo educacional. Como eu escolho o meu instrumento de avaliação, preciso ter coerência com o objetivo educacional. No processo de elaboração, o próprio instrumento avaliativo, ele também tem em si mesmo os próprios objetivos educacionais. Então, se eu vou elaborar um texto didático, se eu vou elaborar um questionário de múltipla escolha, cada item avaliativo tem o seu próprio objetivo. E estes precisam ter coerência com os objetivos educacionais da aula ou da situação de aprendizagem. Pós-aplicação, eu preciso olhar os resultados da minha avaliação à luz dos objetivos. Então, o objetivo é um negócio que a gente não larga em momento algum, seja no momento que a gente sabe que é a nossa aula, nós somos professores, a aula nunca começa, só quando dá o tempo lá de aula e nem termina somente quando se encerra o tempo de aula. A gente começa a planejar muito antes e termina a aula muito depois com as atividades, com as tarefas que a gente leva para casa. Mas em todos esses momentos, antes, durante e depois, aquilo que deve nos acompanhar orientando nossas decisões é sempre o objetivo educacional, o objetivo de aprendizagem e daí é fundamental a importância que eles sejam bem elaborados lá no início do planejamento. Também destaquei aqui o retorno ao estudante, o famoso feedback, processo avaliativo que não prevê retorno ao estudante não serve para nada, além de atestar aprovados e aprovados e isso tem uma baixa uma baixa finalidade dentro do que a gente entende como elemento, como função de fato da educação, que é formar, que é qualificar sujeitos. Então, eu preciso ao longo do meu processo educacional ir dando indicadores aos estudantes de quão perto ou quão longe eles estão no alcance dos objetivos educacionais para que eles próprios possam ser partícipes e colaboradores desse alcance junto com os professores. itens de avaliação quarente com a situação de aprendizagem do BCAA, já mencionei, tempo e estrutura disponível, viabilidade de aplicação de acordo com os recursos disponíveis, isso é fundamental de ser observado na EAD, e por fim, a definição do que será feito com os objetivos que não será feito para que o que não foi alcançado, ou seja, ou seja, apliquei meus próximos instrumentos de avaliação, elaborei minhas estratégias, apliquei e percebi que metade da minha turma, metade dos meus alunos não alcançaram os objetivos educacionais. Eu posso só atestar isso ou eu posso fazer alguma coisa com isso. A perspectiva é que a gente faça alguma coisa, que a gente tome decisões a partir dos resultados. Como eu disse, o papel do professor é analítico. A coleta de dados acontece por meio do processo avaliativo, a geração da evidência e análise desses dados também após a aplicação dos processos avaliativos, que devem ser transversais às situações de aprendizagem. Fundamentalmente, deixar destacado aqui, compartilhar objetivos de aprendizagem é condição indispensável para uma avaliação processual e formativa. Então, aqui é reforçando que os objetivos educacionais não são de uso particular do professor. A ideia é que eles sejam elaborados para serem compartilhados com os alunos e, se isso não acontecer, não é possível que o professor diga que está fazendo uma avaliação processual e formativa, porque se o sujeito não sabe o que se espera dele, ele, de fato, não vai estar engajado, mobilizado para esse alcance. aqui é uma síntese, essa foi a nossa terceira e última e último questionamento a partir do qual organizei a nossa apresentação. Aqui é a síntese do plano de aula, não vou me deter a esses elementos, a gente já passou por eles, só para a gente recordar o instrumento. Uma síntese do que a gente apresentou, também não vou me deter a cada um desses itens, a gente acabou passando por eles com muitos detalhes, com muitos detalhes, mas acho que essa citação do Paulo Freire, muito oportuna, a gente agora em maio está completando 23 anos da memória do Paulo Freire, eu acho que essa frase está presente no livro Pedagogia da Autonomia, diz muito sobre esse processo de planejamento educacional. É preciso que o educando vá assumindo o papel de sujeito da produção de sua inteligência no mundo, não apenas o de recebedor da que ele seja transferido pelo professor. Obviamente, isso não significa que é deixar o aluno à própria sorte desenvolvendo-se de forma autodidata, mas sim de providenciar as condições de elaborar as situações das vivências educacionais que sejam potentes para facilitar esse alcance. uma dica de aprofundamento, como eu disse, é um desafio muito grande tratar desses temas tão complexos nesse curto espaço de tempo, mas foi uma tentativa, espero que tenha conseguido colaborar em alguma medida para a gente abrir algumas janelas, como eu disse, de possibilidades de discussão. Uma dica é que vocês possam realizar o curso para a EAD, curso de produção de recursos autoinstrucionais para a educação à distância, como vocês puderam perceber, muitos são os elementos comuns de planejamento, independente da modalidade, quer seja presencial, quer seja à distância, quer seja à distância autoinstrucional, os blocos comuns são muitos, obviamente que existem especificidades, e esse curso, ele traz muitos dos elementos que foram apontados nessa apresentação e com um pouco mais de profundidade para quem tiver interesse, então desde já fica essa dica do PRAIAD que está sendo oferecido pelo DINT e que está disponível nesse endereço, siteaba.org.